Quem mais? Quem é? Tem um que sempre se dá mal, quem é que sempre se dá mal? Que sabe? Fizinho Quem é? Fizinho Olha aí, o pessoal tá afiado, mas eu quero saber letras E vocês sabem quem é que invade a voz dos bonecos? Quem são o grano que é que sabe por eles? Quem sabe quem é a voz dos bonecos? Eu não sei Ela não quer que a minha esponha é isso Gente, chega pra cá, velho, Fernando, gente Bom dia pra ele Boas palmas Obrigado Cadê o Eri, Fernando? Tô aqui, eu tava roubrando Tá roubrando Por quê, meu carinho? Eu não fui dar machado aí Porque eu não fui dar machado aí Pra poder aparecer minha voz Fala de amor Você é responsável por quais vozes? Eu tudinho Meu irmão doido, maluco É só apertar o piloto, meu filho, tia, eu chego E o Cornélio também E o Kleber é responsável por quais vozes, Kleber? Bucadinho também, é... Sai do meio Cornélio Chicão, Chicão, Chicão Tira um pouco dos peitos da Gilda agora Cornélio Mas fala, peça de praça do Ferreira Olha, tão duro que eu ajeito do passado Tá bora Cega aí, pô Que é frascada Mas vinte frascada não, pastor Meu amigo, minha amiga Você que tá... Água mineral Água mineral Ó Ó Olha, meu amigo, minha amiga Você que tá na praça do Ferreira Você vai agora participar da corrente dos trezentos e vai comer Olha, meu amigo, minha amiga Se você tiver com problema em sua vida Tiver com problema em sua vida Tiver com problema em sua vida Olha, meu amigo, minha amiga Se você tiver com problema em sua vida Baixa a cabeça agora, porque agora eu vou obrar em tua cabeça Cadê o Ferreira Cadê o Ferreira Quem quer trazer as garras Também tá chegando daqui a pouco O Ferreira E mora longe E mora no Piramu Então tá vindo se for e se mora de barra Quem tá aqui também é a mãe do Dudu Dudu Garfito A mãe do Dudu É...